É, essa música eu vou oferecer pra minha mãe Eu ia cantar, mas aquele dia tu me cantou essa música Então eu vou oferecer essa música Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas feche atenção, por favor Sai daqui o meu grande amor, hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Fechou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar meu sono, me deite no chão Garçom, eu sei que eu tô enchendo o saco Mas todo mundo bem-bum fica chato Valente e tem toda razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe presto atenção Sai daqui o meu grande amor, hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar meu sono, me deite no chão E pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar meu sono, me deite no chão Me deite no chão Mamãe